Olá galerinha, olá meus inscritos, tudo bem? Aqui fala a Letícia e eu sou o Curso Aís, mais um vídeo e bom galera, hoje estou com a minha prima! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui a gente fala a Ana Clara E galera, hoje a gente não está em parkour, infelizmente não deu pra baixar o mapa, mas a gente vai baixar Hoje a gente vai jogar esconde, esconde! Então bora começar, vamos pegar o papelzinho Tá, eu sou inocente, eu sou o Corre... Você é o Procurador! Vai! Vambora! Pega aí no baúzinho as coisas Tá, vamos pegar nossas coisas aqui no baúzinho Não, é no baú que é pra pegar Tá galera, pegamos as coisas aqui Vamos colocar Tudo bem Eu estou bonita? Não! Tá bom, eu vou te dar aqui um pauzinho, tá? Que é pra você me matar Vou deixar esse negocinho aqui E gente, é aqui Pauzinho Pode colocar aí, só lá Bora lá galera! Ai, eu estou muito animada Tá Vai! Estou descendo Vamos lá galera Você não pode olhar onde eu estou Gente, eu não sei onde é que eu posso ir Acho que eu vou vir aqui mesmo Acho que já está bom Está acabando aí? Não Ainda falta muito? Um pouco Vamos lá galera Ai, acho que é mais fácil Não Meu Deus, ela já está vindo Que criatura rápida Você já está vindo? Já Nossa! Jesus, gente Ela é muito rápida Vamos ter que ir para outro lugar Estou aí, né? Estou te procurando Ah não, gente Se eu te achar Eu te mato Né? Com esse negócio É Ai, deixa eu tentar entrar aqui Estou te procurando Nossa, eu vou perder, gente Gente Já volto com vocês Vai, volta com o jogo Galera Meu Deus Gente, e agora? Vou ter que ficar aqui Não pode ver, gente Ela morreu Pode pular na água Pode pular na água Pode pular Não tem problema Não tem problema, não Sai, zumbi Ai, galera Estou com medo Nossa, está onde o zumbi Vindo para cá, gente? Sai 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 Letícia Eu posso te bater, uai Pode me bater também Deixa eu fugir daqui, né? Ah Porque ela tem uma armadura Porque é isso Você não foi no baú? Ah Gente, que medo Meu Deus, gente Ela me achou de primeira Tá, galera Agora a gente vai para a próxima partida Ela vai ser Ela vai ser o inocente Ou seja, ela vai ser o corredor E eu vou ser o procurador Da galera Posso já ficar aqui embaixo? Hã? Posso já ficar aqui embaixo? Hum Não Porque você tem que pegar as suas coisas Não, já estou Isso não, né? Não, não é esse O pauzinho Você não pode ficar Porque não é esse Você vai ter que subir Tem que morrer Gente Eu vou ter que Vim aqui Nas teias Então Tá Vem, sobe logo Tô subindo Morre Tchau, quieta Espere Tchau, subindo, gente Pera aí Que eu vou Enquanto isso Eu vou na teia Pra ele me matar, tá? Não, não Vai ainda não Tá Ele ainda tem que me matar Ó, eu tô escutando barulho de morto aqui Olha lá, Eva Debaixo da mesa, gente Morreu Coitadinha Tá Deixa eu pegar Porque eu sou procurador Vem cá Aqui nesse barulho aqui, ó Tem esse coisinho Tá Bora lá, galera Na clara Melhor você se esconder logo Tem que colocar a cabecinha de Steve Tá aqui na frente Galera E quando eu estiver lá embaixo E ela estiver escondida Eu volto com vocês Galera Eu voltei Eu já saí da teia E eu tô vendo ela A mala Lalei Vou esperar você Gente, tem umas molinhas Ai, seu esqueleto mal Vado Sai, bicho Credo, gente Era pra eu ter colocado No Pacífico Mas eu não coloquei Gente, olha lá Galera Galera Eu vou ver se Agora vamos para a próxima partida Eu vou ser o Corredor, né E ela vai ser o procurador Ai, que esqueleto chato Gente, vamos matar ele Entrou no jogo Bom, galera Então vamos morrer aqui No foguinho No foguinho Rapidinho Só pra gente subir Galera E quando eu estiver lá Galera Voltei E agora eu vou ser O inocente Faca Pega o pauzinho Dourado A menina pegou Todas as roupas Eu não Vou ter que usar Do procurador Aqui, ó Toma a roupa Não Agora eu já estou Com o procurador Vamos botar aqui Na galera Clara Vai pra teia Vai lá pra teia Cacai Cacai, ó Pera Ai, gente Ela saiu do jogo Pera aí Galera Voltando aqui Vai pra teia Então bora lá Galera Se você esconder, né Porque aquela teia É muito rápida, gente Ai Eu não caí na água Mas tudo bem, né Ali, gente Vamos ali Já sei Já sei Já sei Já sei Achei Achei O lugar perfeito Ah, não Tem esqueleto aqui Vamos correndo Acho que Chega pra lá É por aqui, né Galera Então bora pra lá Deixa eu pegar Já tô chegando Mentira Tô Nossa, gente Já tão rápido E eu não Tô trapaceando, hein Galera Galera Tão rápido assim Eu não tô acreditando Deviam colocar Essa teia um pouco mais Demorada, né Ela já tá indo Ela já tá indo pra segunda teia Ela já tá indo pra segunda teia Galera Coloquem aí nos comentários Se vocês Não tão escutando ela Ah, não Gente Deu um alto trabalho Pra subir aqui Que coisa fácil Ou Que coisa difícil Eu não tenho que subir aqui também Agora Subir a cor também Então bora lá E essa é a última partida Tá Porque não vai dar tempo Muito de Ah Não vai dar muito tempo De vídeo Eu vou ter que vir pra cá Galera Nossa Que tem Gente Eu vou ter que colocar aqui Só pra eu subir Pronto Subi Tudo bem Eu estou pronta Espero que ela não venha aqui Dá pra ela me ver daqui, gente Então vai ser muito fácil Ela me achar Só eu não sei se vai ser fácil Eu vou jogar aqui no chão Pra você, tá Mas é de pó É de madeira Aí no chão Do outro lado Vai pra trás Isso Tá, galera Eu acho que ela já sabe Onde é que eu estou Pior que não Não? Nossa Tá muito fácil Eu não vou dar dica Não, gente Porque tá muito fácil Vou até subir aqui Nossa Ela acha que eu estou ali Olha, gente Olha, tem pauzinho aqui Que bom Gado Meu Deus Que susto, garota Não, sai, sai, sai Não Vou morrer Não vou não Sai, sai Gente, dá medo Ah, não Sai, sai Vai, você vai me matar Vai Mas eu não acabei o vídeo Por aqui, né Mas, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Dos inscritos Compartilhem esse vídeo Com a sua família E com seus amigos Beijo pra vocês E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau